Música Até que enfim Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal No vídeo de hoje eu vou reformar o meu quarto junto com vocês Eu vou mudar toda a decoração dele porque eu não tô gostando mais Então vocês vão acompanhar essa jornada, essa saga que vai ser E reformar ele Eu já comprei várias coisas pra decoração E eu amo assistir esse tipo de vídeo Então eu não poderia deixar de gravar tudinho pra vocês Eu vou mostrar pra vocês como que ele tá agora, tá? Ele tá assim no momento Minha parede, como vocês já podem ver Saiu todos os, quase todos os triangulinhos que tinha, né? Eu deixo as minhas maquiagens, porém tá tudo bagunçado Minha cama quebrou, infelizmente, de vez E aí eu tive que fazer isso daqui Tá super bombando pelo Pinterest e tudo mais De colocar palette na cama e deixar ela assim no chão Então eu adorei isso E aqui nessa parte ela tá assim Já vou prender aqui meu cabelo And you did right from the start And you did right from the start Missing someone Missing someone Is this normal? Missing someone Missing someone Meu Deus! Ela já aparecia ali, ó Carol Uma calcinha Olha a máscara da minha areia Ai! Gente, como a Karina que tirou a maioria dos triangulos Agora ela não quer acompanhar minhas stories Viu que eu tava arrancando lá de um agulho e postando lá Agora ela vai terminar de tirar tudo Porque só falta um pouco mesmo Cut Karina, para! Acabei de tirar tudo aqui do quarto Deu trabalho, viu? Tá fazendo até eco Agora eu vou começar a pintar as paredes Porque é uma parte bem demorada Minha mãe e meu irmão vão me ajudar Obviamente Porque eu não falei sozinha Tá vazinho, gente Meu quarto L é pequeno Mas eu tenho certeza que vai ficar muito bonitinho Gente, segundo dia de reforma aqui do quarto E olha só A parede já secou Como vocês podem ver Tá tudo sequinho E agora a gente vai começar a montar uma mesinha Que eu mesma vou fazer Minha mãe vai me ajudar, tá? Ela é super simples de fazer Eu espero E eu me inspirei numa mesinha do Pinterest Vou deixar a fotinha aqui Da decoração que eu me inspirei, tá bom? Então vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Ok, gente, hoje eu vou começar pintando a mesa que está aqui, olha só, a mesinha que a gente fez ontem. E cara, eu já estou aparecendo com várias roupas diferentes nesse vídeo, porque eu estou fazendo aos poucos, sabe? Já devo ter aparecido com umas 5 roupas diferentes nesse vídeo. Eu vou pintar só essa parte de cima. Vou colocar durex aqui em volta pra não fazer bosta, né? Porque eu sou a mestre em fazer bosta. Música... Eu comprei esses potes organizadores aqui, ó. Pra colocar as minhas maquiagens, porque não tem muito espaço no quarto, então eu quero diminuir o tanto de espaço possível. E a minha coleção de óculos, né? Porque eu tenho várias, eu vou colocar nessas caixinhas aqui também. Porque eu tenho várias caixas de coisas que eu recebo, sabe? Então já vou aproveitar pra colocar aqui também. Música... 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 Música...